Recentemente fizemos um vídeo comentando sobre possíveis motivos que fizeram muita gente curtir mais a DLC Valhalla que o jogo base Ragnarok. Um dos pontos sugeridos foi o fato de na DLC não termos a presença do Atreus. Muita gente concordou, muita gente discordou. Então eu te pergunto, cara, na moral mesmo, pra você, o personagem trouxe peso pra história do Kratos contribuindo e tal? Ou sem ele é possível seguir com a franquia focando no que realmente interessa? Ou seja, Kratos. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez no canal e pra mim, como todos os dias, é muito bom te receber aqui. No vídeo de hoje voltamos com God of War Ragnarok e mais um debate pra pôr na mesa, tá? Um jogo sem Atreus seria mais interessante? Ou seja, se eles deixarem o personagem na geladeira por um tempo considerável e focar só no Kratos, vai ser o que a grande massa quer, sim ou não? Hoje nós vamos falar sobre isso e mais uma vez eu conto com as suas opiniões nos comentários do vídeo, beleza? Bom, pessoal, como sempre, existem vários pontos e assuntos que dividem a comunidade de God of War e eu tenho percebido muito disso recentemente com os vários conteúdos que a gente tem publicado aqui. Aliás, muito obrigado a você que tem vindo, tem comentado, tem interagido, isso faz total diferença. Uns gostam mais do Kratos, outros gostam mais do Kratos antigo. Há quem não se importa com nada disso e só quer jogar. Existem os que estão preocupados até com a cintura fina ou não do Kratos na skin dele nova que foi colocado. E, claro, a galera que se divide por conta do Atreus. Lendo vários comentários, eu percebi que muita gente não curtiu o garoto e, em partes, eu até entendo sim. Inclusive, eu já comentei aqui que os trechos com o Atreus no Ragnarok são, de longe, os meus não favoritos, mesmo tendo gostado do game num todo. De início, é legal descobrir que o personagem fica jogável, seu gameplay não é dos piores, mas os seus momentos, geralmente, são momentos que desaceleram o jogo. Isso contribuiu para que muita gente pegasse uma certa antipatia pelo personagem. Alguns já nutrem isso desde God of War 2018, quando temos ali um Atreus insuportável, falastrão e desobediente. Mas, mano, o Atreus era uma criança. A questão é que, mesmo tendo gostado do jogo base Ragnarok, eu não vou reclamar de ter visto uma DLC focando só no Kratos e com a ação do início ao fim. Isso é um fato, né? De verdade, deu outra cara para o negócio todo e, hoje, eu acredito que eu não ficaria triste, não, se num próximo game deixassem o Atreus na geladeira ali, fermentando um pouco. Mas, o que eu tenho me perguntado, realmente, o que eu tenho me perguntado ultimamente é se o problema está no Atreus propriamente dito, né? Se o personagem é interessante ou não e tal, ou se pecaram na maneira com que fizeram as sequências dele dentro do jogo, tá ligado? O problema está no Atreus ou no jeito que nós jogamos com Atreus, conhecemos o Atreus, vimos os momentos com Atreus, tá ligado? Ó, saca só, o personagem, ele tem sua importância? Cara, com certeza, e isso eu acredito que seja unânime quando nós estamos falando aí de lore e tal. Eu acho que a questão que mais pega é o gameplay propriamente dito, aí eu acho que 70%, saca? Se o personagem, daqui pra frente, agora adulto, né, voltar carregado de experiência, sem mimimi e com um gameplay visceral, eu acho que muita gente vai curtir. Então, meio que o problema em si, pra mim, não é o personagem, mas o que fazemos com ele quando temos a oportunidade de controlá-lo. Ok? Concorda? Discorda? Comenta aí. Geralmente, né, as reclamações, elas estão em torno do momento sem graças em que a gente joga com ele, menção honrosa aí, a caminhada ali da Angre Boda, né, naquele bicho touro esquisito lá. E coisas desse tipo aí, tá ligado? Então, eu realmente, eu tô crente a bater o martelo que se desenvolverem bem o personagem e colocarem nele um gameplay louco, dá pra salvar, saca? Galera, eu não tô falando aqui de coisas como passar o bastão ou Atreus carregar a franquia, nada disso, tá ligado? Eu só acho que se ele tiver um gameplay tão visceral, gostoso, quanto o do Kratos, né, com sangue nos olhos e tal, e apresentar um amadurecimento considerável, bem construído, pode facilmente se tornar um baita personagem que a galera vai ovacionar. Imagina, ó, só por um momento, imagina a DLC do Ragnarok, ou seja, 90% do tempo combatendo e quebrando o tronco dos inimigos tudo lá, mas com Atreus adulto e sanguinolento. Por mais que você não curta ele agora, você consegue imaginar isso aí por um momentinho? Mano, eu aceitaria fácil, fácil, de verdade, né? A única coisa que fica, fora esse gameplay visceral que seria muito louco, é o que eu já falei, o desenvolvimento dele. Então, eu espero que, futuramente, a Santa Mônica nos surpreenda daqui a alguns anos, né? Porque nem tudo é gameplay. O personagem, né, ele precisa ter o fator carisma pra fazer com que a galera goste ou não goste dele, né? Na sua opinião, o Atreus ainda pode se tornar um personagem querido e extremamente interessante pro futuro da franquia? Ou pra você, o negócio é continuar focando sempre mais no Kratos sozinho e chicotes talã? Cara, em God of War mesmo, né, nós temos um personagem aí que eu sempre... Eu, Kalil, tá? Eu sempre cagava pra ele, mano. Não cheirava, não fedia, mas que no final do Ragnarok eu queria porque queria uma DLC contando mais da sua jornada atual depois de tudo que aconteceu. O Sindri, cara. Velho, ele foi pra mim o maior exemplo que dá pra deixar um personagem extremamente interessante do nada, tá ligado? Eu sei que muita gente curte o Sindri e tal, mas eu, Kalil, eu passei a crescer os olhos nele, né, depois da transformação pessoal que ele teve ao perder o irmão. Então, velho, eu mal posso esperar, né, pra ver os próximos capítulos aí desse carinha pelo que fizeram com ele. Então, eu acho que o Atreus ser interessante ou não pra todos vai depender do que vão fazer com ele futuramente. Ou seja, tanto em lore quanto gameplay. Se tiver esses dois fatores aí juntos positivamente, mano, eu acho que é sucesso, tá ligado? Agora, se pra você, tanto faz como tanto fez, porque você já curte o Atreus do jeito que ele é, enfim, mano, tá tudo bem também, não tem problema. Só comenta aí no vídeo, né, dando a sua opinião, porque ele é muito importante, tá? É um vídeo curto, mas eu tava pensando nisso aqui, velho, e eu falei, caramba, mano. A galera tem razão, saca? Porque hoje, querendo ou não, nesses dois primeiros jogos, por mais que o Atreus tenha toda a sua importância ali e tal, tudo, ele não é um personagem que cresce o olho, né, que você fala, putz, eu quero jogar com o Atreus. Putz, o Atreus é foda. Putz, não, é muito pelo contrário, o que eu mais ouço é, putz, mano, o Atreus. Ah, que droga, o Atreus. Putz, que moleque chato. Que não sei o quê, é o que eu mais ouço, tá ligado? Sem contar que os momentos de gameplay com eles não são lá os mais interessantes. Então, repito, é isso. Melhorou o desenvolvimento, o amadurecimento, né, acredito eu assim, do personagem com um gameplay super divertido, né, sanguinolento e tal, né, vídeo de God of War, eu acho que vai dar bom, galera. O que você acha? Comenta aí. E aí E aí E aí Amém.